o o e o o o o o o O que é isso? Aplausos 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 O que eu posso dizer é a minha pessoa, que vai ser a minha pessoa, eu tenho que dar o dinheiro da minha pessoa, ou não, eu não. Ahahahah, eu estou falando com isso, mas é só não. Eu estou falando com isso aí, é que eu estou falando isso. Isso está junto com esse conhecimento. Eu tenho que ser 서�vido, e aí eu vou deixar você.